Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e hoje nós iremos abordar a lei 8.159 de 91, essa lei é uma das principais leis da arquivologia, quem assistiu já o meu curso de alguns anos atrás, eu dizia o seguinte, que esta lei era a bíblia da arquivologia, dada a importância da lei nos nossos estudos da arquivologia, mas o que aconteceu, em 2011 nós tivemos aí a publicação da lei 12.527, que é a lei de acesso à informação, que passou também a ser uma lei muito importante para o assunto da arquivologia, esta lei, a 12.527, que é a lei de acesso à informação, ela revogou um dispositivo importantíssimo da lei 8.159, bacana, então vamos lá, vou estudar com vocês agora, esta lei, digo, reafirmo o que eu disse anteriormente, é uma lei importantíssima para o estudo da arquivologia, se no seu digital consta lá arquivologia ou consta exatamente a lei 8.159, você pode ter certeza que essa lei aqui é muito importante e é uma lei que ajuda você a compreender o aspecto legal da arquivologia, bacana, então vamos lá, lei 8.159 de 1991, toda a explicação de lei, o professor gosta de ler a emenda da lei, então vamos lá, lei 8.159 de 8 de janeiro de 91, dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e da outras providências, ou seja, atenção, esta lei vai definir a política dos arquivos públicos, professor, o que que vem a ser arquivos públicos, arquivos públicos são aqueles documentos produzidos para os órgãos públicos, pelos órgãos públicos e arquivos privados são documentos produzidos ou recebidos, acumulados pelas instituições privadas, então ele vai falar sobre essa política nacional, uma lei muito importante, então a lei, ela está estruturada em capítulos, então nós temos aqui cinco capítulos mais as disposições finais, então o capítulo primeiro das disposições gerais, eu sempre digo, não só nessa lei, mas todas as leis, eu sempre digo o seguinte, o examinador adora cobrar os primeiros artigos da lei, porque ele pensa o seguinte, o sujeito nem leu essa lei, se tivesse lido pelo menos aí, os primeiros cinco artigos da lei tinha acertado, então é isso que eu acabei de falar para vocês, é um modelo mental do examinador, e quando você começa a estudar, começa a elaborar uma estratégia de estudos com base na cabeça do examinador, você produz aí um grande diferencial competitivo, por quê? Porque normalmente essas disposições preliminares, gerais, preliminares, vai ditar o quê? Regras para todos os demais capítulos, por isso que o examinador adora cobrar isso, então disposições gerais, muito importante, segundo, dois arquivos públicos, aqui vai definir quais são os documentos, arquivos documentais que são considerados públicos, aí eu já dou uma deixa para a galera, arquivo documental público, arquivo público serão aqueles produzidos e recebidos acumulados por quê? Pelos órgãos públicos, ou seja, pela União Federal, Estadual, Municipal e pelos poderes, executivo, legislativo e judiciário, então todas essas pessoas políticas que produzirem documentos públicos serão o quê? Considerados documentos públicos, é claro que o artigo 2º, capítulo 2º vai dizer claramente isso, e arquivo privado, o nome já diz, privado da iniciativa privada, da organização e administração de instituições arquivísticas públicas, ou seja, o legislador no capítulo 4º, ele vai dizer quais são as entidades responsáveis pela gestão, gerenciamento dos arquivos públicos, o capítulo 5º, que do acesso e do sigilo dos documentos públicos foi totalmente revogado pela lei 12.527 de 2011, inclusive, digo para vocês, digo porque eu quero que vocês fiquem competitivos, eu quero que vocês sejam aprovados no concurso, digo para vocês o seguinte, que esse capítulo 5º, 5º, que é do acesso, que o acesso é o quê? Aqui a lei vai dizer, o documento é público, a administração pública vai franquear o acesso para todo mundo. Como que se dá o acesso? Como se dará o acesso? É do acesso, está aqui. E do sigilo, esses dois assuntos são os assuntos que eram mais cobrados nas provas de concurso. Mais cobrados. E agora, professor? Agora não tem jeito. Eu sempre estou dizendo para a galera, cara, se está a lei 8.159 no edital e por algum motivo o examinador não inseriu a lei 12.527, mas você é o seguinte, você tem que ler essa lei aqui, você tem que entender essa lei, que a lei 12.527 é uma lei completa, ele vai falar mais sobre esse assunto aqui. Então, rapaz, não tem jeito. Então, primeiro, linha de regra, você tem que assistir a aula da lei 8.159 e depois você tem que assistir a lei 12.527. Bacana? Fechou? Então, vem comigo aqui. Então, essa aqui é a estrutura da lei e tem as disposições finais. Bacana? Vamos lá. Primeiro, primeiro capítulo, disposições gerais. Esse artigo primeiro é muito importante. Por quê? Porque ele traz o conceito, ele traz traz um conceito introdutório do arquivo público. Uma obrigação de arquivo. Aqui é arquivologia, arquivos. É dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. Ou seja, aquele passo só é dever, é obrigação da administração pública realizar a gestão de documentos do setor. Por quê? Porque a partir dessa documentação, você vai preservar o valor primário que dá administração, que eu tenho valor da administração, que esse valor primário serve como elementos de prova e de informação para todos e, claro, pelo valor secundário, que é o valor cultural, o valor histórico. Então, é dever e obrigação do poder público com parte de, com base nisso, nós temos a lei 8.159 e nós temos também a lei 12.527. O artigo segundo, muito importante, porque o artigo segundo vem trazer o conceito oficial de arquivo. Cai muito em concurso público. O conceito oficial de arquivo está previsto onde? Na lei 8.159, no seu artigo segundo. Consideram-se arquivos, para o fim desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, olha aí, produzidos e recebidos, vou colocar aqui um vermelho para dar um contraste, produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas em decorrência do seu exercício, do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou natureza dos documentos. Vamos lá, muitas coisas importantes. Então, os documentos de arquivo, eles são produzidos e recebidos. Produzidos, aquele documento que o próprio órgão produz, mata um relatório recebido de outros endereçados para este órgão, produzidos e recebidos, nós sabemos que são o quê? Acumulados. Por quem? Quem que produz os documentos de arquivo? Primeiro, órgãos públicos, quando eu falo produzidos e recebidos. O que mais, professor? Instituições de caráter público. Professor, quais são instituições de caráter público? Aqui estou dizendo para vocês. Em especial, aquelas entidades de direito público, direito privado, que exerçam uma atividade pública. Por exemplo, aqui os serviços públicos, os serviços públicos, energia, telefonia, e entidades privadas. Aqui já é do setor privado. Então, essas três entidades produzem arquivos documentais. Ok. Acumulam arquivos documentais. Agora, essas três entidades produzem esses documentos, atenção, aonde? No exercício de suas atividades específicas. Então, os documentos de arquivos são produzidos durante o exercício da atividade do órgão, da entidade. Aí, vamos lá. Bem como pessoa física. Nessa lei, nós veremos lá no capítulo terceiro, do arquivo privado, que a pessoa física vai ser enquadrada em entidades privadas. Qualquer que seja o suporte. Professor, suporte, termo técnico da arquivologia. Nós sabemos que o documento de arquivo, nós temos dois itens fundamentais. O primeiro é o suporte, onde vai estar guardado isso, e a informação. O suporte da informação, ou a natureza dos documentos. Quando ele fala a natureza dos documentos, está falando em relação ao grau de sigilo. Ao grau de sigilo dos documentos. Então, está aqui para vocês o conceito de arquivo. Esse conceito de arquivo, o professor já explicou em detalhes, com mais profundidade ainda, em uma aula chamada arquivo documental. O arquivo documental. Por isso que eu sempre coloco as partes de legislações, tanto a lei 8.159, quanto a lei 12.527, no final do curso de arquivologia. Porque quando você chega em uma lei dessa, você já sabe. Aqui a gente vai só consolidar os nossos conhecimentos. Artigo terceiro. Considera-se gestão de documentos. Ou seja, o artigo terceiro vai definir o que significa o conceito de gestão de documentos. Também nós temos uma aula específica que nós detalhamos o assunto gestão de documentos. Mas o conceito oficial de gestão de documentos para nossos fins didáticos está aqui na lei 8.159, no seu artigo terceiro. Essas considerações são muito importantes. Por quê? De novo, nós temos que nos reportar lá na cabeça do examinador. A cabeça do examinador, ele é o seguinte, ele quer fazer uma questão com conteúdo. Claro, com profundidade. E uma questão que não tenha tantos recursos. Cara, desculpa a expressão, mas o examinador, quando faz uma questão de concurso, ele chove de recurso, é um saco para o cara. Ele fica mal visto na comissão, na entidade. Então, o que o cara faz? Ele procura sempre se fundamentar, se amparar ao máximo na formulação das questões. E olha só, ele utiliza, por exemplo, aqui, o amparo legal. O amparo legal é um amparo muito interessante. Conceito de gestão de documentos. Considera-se gestão de documentos. O conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes a sua produção, tramitação, uso, avaliação e aquivamento em fase corrente intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Ou seja, atenção, gestão de documentos. Nós temos duas partes. Primeiro, quando os documentos estão em plena atividade. Plena atividade, quando tem valor primário, valor administrativo. Valor primário e valor administrativo estão aqui, estão aqui nas fases correntes, na fase corrente e na fase intermediária. Então, questão de concurso. Então, as atividades de gestão de documentos referentes a fase corrente intermediária é o quê? É a produção. Produção de quê? Dos arquivos documentais. A tramitação, porque esses documentos, esse movimento dentro das entidades. O uso, a frequência. Aí vem avaliação. Essa avaliação aqui está lá na TTD, que é a tabela de temporalidade de documentos. E arquivamento. Ele pode ser arquivado nos arquivos setoriais, no corrente, ou nos arquivos centrais, na intermediária. Pronto. Olha aí. Visando a sua eliminação. Todos os documentos. Nós temos duas destinações possíveis. Ou você vai eliminar. Aí eu digo para você que 95% dos documentos dos órgãos são eliminados. Por que são eliminados? Porque eles não serão recolhidos. Recolhidos para onde? Para a guarda permanente. Guarda permanente está lá na terceira idade. Terceira idade. O ciclo vital dos documentos. Teoria das três idades. Primeira idade. Segunda idade. Terceira idade. Aqui, eles não terão valor administrativo, mas valor cultural. Valor histórico. Então, aqui ele será diado e eterno. Jamais serão eliminados. Eu coloquei esse número 95 como uma média. Pode um pouco mais, um pouco menos. Então, isso aqui é o conceito de gestão de documentos. E o estudo da arquivologia. Vem estudar todas essas fases aqui. Professor, o que eu devo fazer? Você tem que colocar no seu caderno. Gestão de documentos. Vamos lá. Na fase corrente intermediária. Principais produtos da gestão de documentos na fase corrente intermediária. Um, produção. Dois, tramitação, uso, avaliação e arquivamento. De novo. Produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento. Corrente intermediária. Já na fase permanente, é o recolhimento para a guarda. O recolhimento. Então, está aqui para vocês a gestão dos documentos. Bacana. Dez, não é? Ajuda, não é? Ajuda. Nós já estudamos isso na aula de gestão de documentos. E agora, a gente vem aí, a gente traz aí a parte conceitual. Artigo 4. Artigo 4. Antes de mais nada, vou ler esse artigo para vocês aqui. O artigo 4. E vou fazer um bom comentário. E vou remeter, o complemento do meu comentário, a lei de acesso à informação, que é a lei 12.527. Ah, professor, toda hora você fala dessa lei, 12.527. Cara, eu tenho que falar. Por quê? Porque essa lei aqui é uma lei importantíssima. Está certo? Uma lei que tem sido cobrada muito nos concursos públicos. É uma lei que a imprensa utiliza essas informações e a publicização das informações no setor público brasileiro. Todos têm direito a receber dois órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos que serão prestados no prazo da lei, sob a pena de responsabilidade. Parou aqui. Parou aqui. Professor, aonde que está previsto esse prazo na lei? Aqui. Professor, onde que está, professor, previsto o meu direito de receber? Como que eu faço o pedido? Eu posso recorrer? Aqui, na lei 12.527. Então, a lei 12.527 indiretamente vem regulamentar também esse assunto aqui. Então, todos têm o direito de receber. Inclusive, quando nós falamos todos têm o direito de receber, este aqui é um preceito constitucional previsto lá no artigo 5º da Constituição, um daqueles incisos, só brincando, acho que é o inciso 30 ou 35 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, aqui, a lei aqui vai detalhar esses prazos. Agora, o seguinte, ressalvadas. O que é ressalvados? Aqui, no comando aqui, diz assim, todos têm direito, exceto em duas situações. Essas duas situações, pode ocorrer a restrição do acesso à informação. De novo, essas duas, tem duas situações que podem sofrer restrição do acesso à informação. Restrição temporária do acesso à informação. E quais são? Primeiro, vamos lá, aquelas cujo sigilo é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, aqui, primeira exceção que podem, as informações e que o Estado pode negar o acesso a essa informação. Primeiro, aquelas onde o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Cara, concurseiro tem que saber disso. Então, se aquela informação colocar em risco a segurança do Estado, da sociedade, ela pode o quê? Ela pode sofrer restrições. É o primeiro motivo. Só que essa restrição, ela é temporária. O grau do sigilo é temporário. Outra informação. Outro caso que a informação, ela pode sofrer restrição. Bem como a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Aquela informação é uma informação íntima minha. Então, ela pode sofrer o quê? Restrições. Moral da história. O que você deve saber dessa informação aqui? Do artigo 4º, gente. Deve saber o seguinte, que a informação é pública para todos. Todo mundo pode receber essa informação. Vai ter o procedimento, vai ter o prazo. Tudo isso aqui na lei de acesso de informação. Mas, nós temos dois casos que as informações podem ser, sofrer restrição temporária de acesso. Ou seja, vai ter grau de sigilo. Está certo? Vai ter grau de sigilo. São as informações referentes à segurança, imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. E a pessoa, quando colocar em risco, inviolável a sua intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. São os dois casos. O professor cai em concurso, não cai. Despenca. Então, está aqui para vocês. Despencam esse assunto aqui. Ok? Artigo 4º. De novo, reforço a necessidade de assistir a aula da 12.527, que aí você não vai esquecer mesmo. Artigo 5º da lei. A administração pública franqueará a consulta dos documentos públicos na forma desta lei. O que está dizendo aqui? Que a administração pública será responsável para proporcionar o quê? A consulta dos acessos a documentos públicos. Documentos públicos da administração pública na forma da lei. Bacana, não é? E a lei 12.527 vai reforçar exatamente isso. Fica assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação do sigilo, sem prejuízo das ações penais, civil e administrativa. Direito de indenização pelo dano material e o dano moral. Então, dois danos aqui. O material e o dano moral. Ok? Vem comigo. As informações podem sofrer restrição de acesso? Sim ou não? Sim. Quais são os dois únicos casos? Quando coloca em risco a segurança do Estado e da sociedade. Pronto. Ou quando você vai violar a intimidade, a imagem, a honra, a vida das pessoas. Vamos supor, vou colocar o caso do professor Luiz, que tinha uma informação de minha intimidade, que estava sob guarda do Estado. Guarda do Estado. E essa informação foi tornada pública. Foi tornada pública, da minha vida, da coisa lá. E, com isso, eu deixei de fechar alguns trabalhos. Então, é o seguinte, eu posso requerer, na justiça, cobrar do Estado uma indenização material. Eu deixei de receber, entendeu? Deixei de fechar alguns contratos, dano material. Dano moral. Eu me senti prejudicado com a exposição. Então, dano material e dano moral. Decorrente da violação do sigilo. Nós já sabemos, olha só, que nós temos dois tipos de sigilo. Não é isso? Sigilo do Estado e sociedade. E da pessoa. Pessoa, nós temos quatro hipóteses. Não é isso? Intimidade, honra, vida e imagem. Nós temos aí quatro tipos. Aí, a pessoa que foi responsável por isso, ele pode sofrer uma ação penal. Uma ação cível, para os danos morais. E a administrativa, que vai responder um PAD. Então, olha aí, importantíssimo. Então, esses são os seis primeiros artigos do primeiro capítulo, que o primeiro capítulo trata das disposições gerais. Gente, você viu tantas informações importantes aqui da arquivologia, não é? Capítulo 2º. Capítulo 2º é mais teórico, mais leitura, tem pouca explicação. Qual é o trabalho do arquivo do capítulo 2º? Vai dizer quais são os documentos, quais são os documentos, arquivos públicos, os documentos de arquivos que são públicos. De bate e pronto, pergunto para você, quais são? Cara, você vai responder pela lógica. Qual é a lógica? São aqueles documentos produzidos pelos órgãos públicos, exatamente. Então, vem comigo aqui. Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades. Lá no artigo primeiro, artigo segundo. Por órgãos públicos, de âmbito federal, estadual, distrital, municipal, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. Então, isso que é considerado arquivo público, ou seja, todo aquele documento, do arquivo documental, produzido no exercício de suas atividades. Vocês não podem esquecer isso na prova. sempre no exercício de suas atividades, no exercício das atividades, pelo qualquer esfera e qualquer poder da administração pública. Bacana? Então, isso é um arquivo público. Também são... O parágrafo primeiro vai ampliar um pouquinho este conceito. São também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público, por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades. Então, companhia de água, de esgoto, de energia, de telefonia, é o quê? Um documento público, está certo? Um documento de regulação. Embora sejam entidades de direito privado, mas elas estão no exercício de uma atividade pública. Então, esses documentos também são considerados arquivos públicos. Questão excelente de concurso. Qual seria? Seria falar que seriam... Esse documento aqui seriam arquivos privados. Não são arquivos privados. C. C, não. Parágrafo segundo. A cessação de atividades de instituições públicas, de caráter público, implica o recolhimento de sua documentação à instituição arquivística pública ou a sua transferência à instituição sucessora. Vamos lá. A cessação das atividades de instituições públicas e de caráter público. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, duas coisas aqui. Existe o Ministério A, ou a Secretaria A. Essa Secretaria A foi extinta. Se essa Secretaria A foi extinta, olha só, ela vai ser recolhimento. O que significa recolhimento? Recolhimento significa dizer que ele vai lá para o arquivo permanente, vai para o céu. Vai ter caráter histórico. De sua documentação à instituição arquivística pública. Ou a sua transferência. Então, ele sai aqui que é transferência. O órgão não foi extinto. O órgão foi incorporado a outro Ministério, a outra Secretaria. Então, todos os documentos serão transferidos para instituição sucessora. Então, isso que diz aqui o parágrafo segundo. Olha como é importante você saber o que é o conceito de recolhimento, qual é o conceito de transferência. É claro, a partir do momento que você encontrou no texto a palavra recolhimento, você já deve saber que ele passou a ter valor secundário, passou a ter o valor histórico-cultural. Artigo 8º. Os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e permanentes. Ou seja, o estudo da arquivologia no Brasil segue a doutrina majoritária internacional da teoria das três idades, do ciclo vital dos documentos. Todos os documentos de arquivo, eles passam a ter o quê? Três fases. Primeira fase, a fase corrente, a fase intermediária e a fase permanente. Corrente intermediária, valor administrativo, valor primário permanente, valor secundário, valor cultural e histórico. Aí, cada parágrafo vai falar um pouquinho do conceito de cada um dessas fases. Isso da teoria das três idades. Primeiro, consideram-se documentos correntes, aqueles em curso ou o quê? Mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas frequentes. Então, está aí. Consultas frequentes, alta frequência, arquivos correntes, está certo? Mesmo sem movimentação, ficou meio sem nexus, sem movimentação. Então, isso aqui é o quê? O conceito dos arquivos correntes. Os documentos intermediários, aqueles que, não sendo de uso corrente, quando falou uso corrente, significa que ele consulta as frequentes nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento da guarda para a guarda permanente. Ou seja, intermediário é o famoso limbo, o segundo é o purgatório, não é isso? O que acontece? Ele ainda é administrativo, mas, segundo a tabela temporalidade, ele tem que ficar ainda sobre guarda, sobre guarda, por um determinado tempo, que, depois desse tempo, faça a avaliação que o documento será eliminado, destruído ou recolhido para a guarda permanente, que é a terceira fase, que, nessa terceira fase, o documento vai ter valor histórico e cultural. E o parágrafo terceiro, a gente fala sobre o quê? Vamos falar sobre o arquivo permanente. Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico. Cara, concurso. O cara coloca administrativo aqui. Tançou. Probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados. O que significa essa palavrinha, professor? Definitivamente preservados. Que os documentos classificados, avaliados, desculpa, avaliados, recolhidos para o arquivo permanente, é que esses documentos passam a ter valor histórico, ou seja, jamais serão eliminados, porque você não pode eliminar a cultura e nem a história do nosso povo. Tem valor cultural e histórico. Artigo 9º vai falar de quê? Vai falar da eliminação. O que é eliminação? É a destruição de documentos. Professor, o que tem mais, professor? Eliminação ou os documentos de guarda permanente? Gente, o que mais tem é eliminação. Se não fosse, a gente devia ter prédios e mais prédios e mais prédios para guardar toda a documentação. É que hoje em dia tem muito documento eletrônico. Mas até pouco tempo atrás, o Brasil produzia muito documento. Se você acha que hoje tem muitos documentos que você tem que apresentar, que você tem que guardar, que você tem que protocolar, imagina antes, cara. Eram muito mais documentos. A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas de caráter público será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública na sua específica esfera de competência. Ou seja, toda eliminação de documentos só pode ocorrer mediante autorização da pessoa competente. E, claro, as regras de eliminação estarão contidas na tabela de temporalidade, que já foi objeto de uma aula específica nossa. Artigo décimo. Os documentos de valor permanente. O que é valor permanente? É um valor histórico. Olha aqui. Histórico. Cultural. São inalienáveis. O que é isso? Não podem ser vendidos. Imprescritíveis. Significa que não podem ser destruídos. São eternos. Não prescrevem. Não se prescreve o valor cultural. Então, é importante. Isso aqui traz o princípio da imprescritibilidade e inalienabilidade. Isso aqui para os documentos de valor cultural e histórico. E aí, prof? Esse cara cai em concurso? Cara, imagina, não é? Claro que cai em concurso. Não é cai, despenca. Tem que saber o seguinte. Despenca. TRT-11-FCC. Cargo de analista. Vamos lá. Em razão de sua inalienabilidade, os arquivos públicos podem ser reivindicados a qualquer tempo pelo Estado que o produziu. Isso confere aos documentos de tais arquivos o atributo da. Vamos lá. Primeiramente, quero passar para vocês o seguinte. que todos esses termos aqui, autenticidade, imparciabilidade, unicidade, organicidade, imprescritividade, estão mais detalhados na lei 12.527 de 2011. Mais uma vez, tem que assistir essa lei aqui. Está lá. Mas vamos ler essa lei, vamos ler o comando aqui. Em razão de sua inalienabilidade, ou seja, os documentos públicos, os arquivos públicos são inalienáveis, ou seja, não podem ser vendidos. Eles não podem ser vendidos. Então, se tiver na posse de um terceiro, o que acontece? Podem ser reivindicados. Isso é correto. A qualquer tempo. Quando ele fala a qualquer tempo, você matou a questão pelo Estado que o produziu. isso confere os documentos, os tais arquivos, o atributo a qualquer tempo. A qualquer tempo significa imprescritibilidade. Inclusive, essa imprescritibilidade, ela está consagrada no artigo 10º da lei 8.159 de 1991. O que significa essa imprescritibilidade, professor? Que eles não são eternos. Principalmente os arquivos, em especial, os arquivos permanentes. Eles não podem prescrever. Se não prescreve o direito do Estado, significa dizer que ele pode reivindicar a qualquer momento. Então, a letra A, uma questão muito importante, uma questão tranquila, uma questão que aqui comprova que o examinador aqui tem um amplo conhecimento da arquivologia, em especial da legislação. Então, chegamos aqui ao gabarito letra A. Ah, professor, será que eu consigo acertar uma questão como essa? Claro que consegue. Ok? Vamos lá, vou continuar. Capítulo 3º dos arquivos privados. No capítulo 2º, nós detalhamos quais são os arquivos públicos. Resumindo, quais são os arquivos públicos? São aqueles arquivos produzidos pela administração pública. E quais são os arquivos produzidos pela administração pública? São aqueles arquivos, aqueles documentos de arquivos produzidos no exercício de sua função da União Federal, Estado, TF e Município. De seus poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. E ainda, aquelas pessoas de direito privado, está certo? Em caráter público, que são os serviços públicos e a administração indireta. e a administração indireta. E agora, os arquivos privados. Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por quem? Por pessoas físicas. Questão de concurso, o cara vai falar que pessoa física é arquivo público. Não é pessoas físicas ou pessoas jurídicas em decorrência, novamente, de que? De suas atividades. Décimo segundo. Os arquivos privados podem ser identificados pelo poder público como de interesse público, social, desde que sejam considerados como um conjunto de fontes relevantes para a história e desenvolvimento científico nacional. Vamos lá. parou. Nós estamos estudando o quê? Quais são os documentos privados? São aqueles produzidos por pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Ponto final. Bacana. Ok. Só que o artigo segundo, décimo segundo, ele fala assim, existe algumas situações que, mesmo esses arquivos produzidos por pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, arquivos privados, eles vão ser revestidos de proteção estatal porque serão considerados arquivos públicos. Quais são essas situações? Está aqui. Os arquivos privados podem ser identificados pelo poder público como de interesse público e social. Ou seja, esses documentos de pessoas físicas e jurídicas podem ser considerados públicos quando são revestidos de quê? De interesse público e social, desde que sejam considerados como conjunto de fontes relevantes para, atenção, história e desenvolvimento científico nacional. Professor, eu quero um exemplo. Dou um exemplo para vocês. Entre Mato Grosso e Rondônia, foi até objeto de minissérie da Globo, hidrovia ou ferrovia. Ferrovia, madeira maimoré, que visava construir. Então, ali, essa era uma empresa privada, era uma empresa privada que teve aí uma atuação muito importante nos dois estados, onde, inclusive, eles se instalavam os pontos de apoio, ali se formaram cidades. Então, o que aconteceu? Toda a história dessa empresa, ela foi considerada pelo poder público de interesse histórico. A partir do momento que é de interesse histórico, ele vai ser revestido pela proteção do poder público. Isso que está dizendo aqui. ou seja, não todos, alguns documentos produzidos pelos arquivos privados podem ser considerados arquivos públicos nessa situação. Décimo terceiro, vamos lá, tem mais coisas sobre isso. Os arquivos privados identificados como de interesse público, no caso anterior, e social, não poderão ser alienados com dispersão ou perda de unidade documental, nem transferidos para o exterior. Ou seja, vamos dar o exemplo para vocês. Aqueles documentos da Madeira Maimoré, por exemplo, ou da Comissão Rondon também, eles não podem ser alienados, ou seja, vendidos. E eles também não poderão ser fracionados ou perda da unidade documental. Ele é uma unidade só. e nem podem ser transferidos para o exterior. Parágrafo único. Na alienação desses arquivos, o poder público exercerá preferência na aquisição. Ou seja, dou um exemplo para vocês aqui. Os herdeiros lá da ferrovia Madeira Maimoré resolvem vender esses documentos, alienar esses documentos. Se ele fizer isso, o que está dizendo? O poder público terá a preferência de compra. É claro que esses documentos são privados. São privados. Para ser revestido de poder público, ele vai ter que pagar por isso. Justo. Senão, vai estar se apropriando do patrimônio dos outros. A administração pública não faz isso. 14. O acesso aos documentos de arquivos privados identificados como de interesse público e social poderá ser franqueado mediante autorização do seu proprietário ou possuidor. Ou seja, aqueles documentos da ferrovia Madeira Maimoré, por exemplo. O dono falou, não, é o seguinte, eu vou passar a responsabilidade, a guarda desses documentos para o poder público. Então, ele poderá ser franqueado. Ou seja, ele vai organizar a consulta, a guarda, etc. Os arquivos privados identificados como de interesse público e social poderão ser depositados a título revogável ou doados às instituições arquivísticas públicas. Tranquilo, não é? Artigo 16. Os registros civis, atenção, de arquivos de entidades religiosas, aqui, de entidades religiosas produzidos anteriormente à vigência do Código Civil identificados como de interesse público e social. Ficam identificados, ou seja, a lei já está falando que as entidades religiosas, documentos, passam a ser de interesse público e social. O que acontece aqui? Esta lei aqui é de 1991. Quando ele fala do Código anterior, ele está se referindo ao Código de 1973. Hoje, nós temos um novo Código Civil de 2001. E aí, professor? Aí, se você olhar no pé da lei, aqui não tem mais vigor, mas, pelo conceito constitucional da recepção, esse dispositivo do artigo 16 foi recepcionado pelas regras do novo Código Civil. Ou seja, está valendo. mesmo que no comando do CAPT aqui se refere a um Código Civil que foi anterior, de 2001, o antigo Código Civil, ele está recebendo essa... Ou seja, está valendo. Então, se cair na prova as entidades religiosas, esses documentos da entidade religiosa, que são todos documentos privados, eles são identificados como interesse social e público. Pronto. terminamos a parte de arquivos públicos, arquivos privados. O que diz o capítulo 3º? Primeiro, traz o conceito de arquivo privado, pessoas físicas e jurídicas no exercício das suas atividades. Aí, ele vem trazendo várias situações na qual alguns documentos produzidos pelas entidades privadas ou privadas, se aí inclui-se físicas ou jurídicas, passam-se revestidas de proteção estatal de arquivos privados. Desculpa, arquivos públicos. Agora, para ser um documento privado, para ser classificado como arquivo público, tem que ter interesse do Estado, interesse social. Senão, não é. Capítulo 4º, capítulo que eu digo para vocês que dificilmente vai cair em concurso, porque ele vai dizer o seguinte, quem são as pessoas responsáveis, lembra que o arquivo público ele é franqueado pelo Estado? Se é franqueado pelo Estado, ele vai ter que informar quais os órgãos e entidades responsáveis pela gestão dessa franquia, dessa responsabilidade. Então, esse aqui é o trabalho do capítulo 4º. Cai pouco em concurso, mas como o professor gosta de explicar tudo, vou explicar para vocês. Capítulo 4º, da organização e administração de instituições arquivísticas públicas. Artigo 17. A administração da documentação pública ou de caráter público compete às instituições arquivísticas federais estaduais do DF e municipais. Ou seja, quem vai fazer a gestão dos documentos públicos? Na União, instituições arquivísticas federais no Estado, estaduais, no DF, DF e no município do município. Por isso que existe o arquivo nacional, desculpe, o arquivo estadual, o arquivo distrital, o arquivo municipal. Parágrafo 1º. São arquivos federais. O arquivo nacional do Poder Executivo, os arquivos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Então, é claro, federal, arquivo nacional. São considerados também do Poder Executivo, os arquivos do Ministério da Marinha, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério do Exército e do Ministério da Aeronáutica. Na minha opinião, é claro que isso aqui em 1991, em 1991, nós tínhamos um aparelho do Estado. Hoje nem precisa dizer isso porque são todos ministérios aqui vinculados ao Poder Executivo. Bacana, não é? Parágrafo 2º. Vai falar dos arquivos estaduais. Arquivos estaduais são os arquivos do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. E claro que o parágrafo 3º vai falar do quê? Do município. Município tem Judiciário? Não tem. Então, só dois. O terceiro vai falar do DF. São arquivos do DF. O arquivo do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Agora sim, chegou a hora dos municípios. Os municípios, Poder Executivo e Poder Legislativo. Parágrafo 5º. Os arquivos públicos dos territórios são organizados de acordo com a sua estrutura política jurídica. Lembrando que nós não temos mais territórios, mas nós tínhamos territórios antes da Constituição de 1988. Artigo 18. Compete o arquivo nacional, a gestão e o recolhimento, falou recolhimento, está indo para o arquivo permanente, dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob a sua guarda e acompanhar e implementar a política nacional de arquivos. Ou seja, quem é responsável pela política nacional dos arquivos do Poder Federal, da esfera federal, arquivo nacional. Lembrando que nós temos o arquivo estadual, vai ser dos arquivos estaduais, arquivo municipal do município. Para o pleno exercício de suas funções, o arquivo nacional poderá criar unidades regionais. 19. Compete aos arquivos do Poder Legislativo Federal a gestão e o recolhimento de documentos produzidos e recebidos pelo Poder Legislativo Federal e no exercício de suas funções, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob a sua guarda. Então, o arquivo nacional só do Poder Executivo. O Poder Legislativo vai fazer a sua própria guarda dos documentos. 20. Compete os arquivos do Poder Judiciário Federal a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Judiciário Federal no exercício de suas funções, tramitando-os em juízo e oriundos de cartórios e secretarias, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob a sua guarda. De mesma lógica, o Poder Judiciário vai fazer a guarda dos seus próprios documentos recolhidos lá do poder, é lá no arquivo permanente, a terceira fase. Artigo 21. A legislação estadual do DF e municípios definirá os critérios de organização e funculação dos arquivos estaduais e municipais, bem como a gestão e o acesso dos documentos observados dispostos na Constituição Federal e nesta lei. E, claro, também na Lei 12.527. Pronto. Terminamos aqui essa parte do capítulo 4, que fala só quem é irresponsável. O capítulo 5º, na minha modesta opinião, digo para vocês que era um dos capítulos mais importantes dessa lei, porque definia o seguinte, definia o acesso, como eu teria acesso a essas informações. E tratava de outro assunto, aqueles documentos que podem sofrer o quê? Restrição de acesso. Restrição de acesso. ou seja, estão sobre o quê? Sigilo. Nós sabemos que é para a segurança do Estado e da sociedade ou para a intimidade, vida, honra e imagem da pessoa física. Está certo? Então, aqui dizia isso. E todo esse capítulo foi revogado pela Lei 12.527. Então, a Lei 12.527 tem a seguinte estrutura, tem as disposições gerais, ele vai tratar do acesso à informação e da sua divulgação, olha aqui, do acesso. Então, vai ter um capítulo que vai tratar só sobre isso. Aí, vem falar o seguinte, procedimento de acesso à informação, é que aqui você vai fazer, como que você vai fazer o pedido, se o pedido for negado, como é que você pode fazer recurso, aqui vai definir os prazos, essas coisas, assim por diante. Das restrições ao acesso à informação, aqui ele vai falar das informações de sigilo, então, basicamente, isso aqui ele vai falar sobre isso, da responsabilidade, ou seja, quem infringir a lei, quem obter, quem prejudicar o acesso às informações, vai ser punido, está aqui das regras, e temos aí as disposições finais e transitórias. É uma lei também que completa muito a Lei 8.159, então, o aluno tem que dar uma observada. A emenda da lei, só para vocês terem acesso à ideia aqui, revoga, está certa a lei, 11.111, e dispositivos da lei 8.159, em especial, o das informações que pode sofrer restrição, ou seja, que pode sofrer sigilo. Então, está aqui para a galera, ok? Uma questão de concurso para a galera, vem comigo aqui, CESP 2017, cargo de técnico. A Lei 8.159, de 91, estabelece categorias de sigilo para os documentos? Vamos lá. E aí, professor? O aluno aqui tem que conhecer um pouco, se é só para responder uma questão como é. A Lei 8.159, ela tratava de categorias de sigilo. Por quê? Porque a Lei 12.527, de 2011, está certo? Revogou essa parte e regulamentou isso. Então, olha aí, para vocês verem, uma questão de 2017, e o examinador ainda está cobrando este assunto. Claro que isso pode cobrar. Isso acontece muito também porque aluno gosta de estar estudando. Eu já vi vários alunos estudando com leis revogadas, leis que não estão atualizadas. Então, eu sempre sugiro, se você vai baixar uma lei na internet, vai lá, baixa do Planalto, planalto.gov.br, lá, é a principal fonte de informações atualizadas das legislações federais. Ou seja, a questão está errada porque não é essa lei aqui, a Lei 12.527. Disposições finais, concluindo essa nossa lei maravilhosa aí, ele vai tratar da responsabilidade. Mais uma vez, a Lei 12.527 trouxe um capítulo específico sobre esse assunto, que vale a pena ler. Ficará sujeito à responsabilidade penal em correr em crime civil, se causar prejuízo, e administrativamente, ou parte, na forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou considerando como de interesse público e social. Olha aí, então, aquele sujeito que destruiu um documento permanente, que é valor histórico, que é eterno, ele vai responder por isso. E o que é do interesse público e social? São aqueles documentos que foram produzidos de arquivos privados, mas foram revestidos de proteção estatal, foram considerados arquivos públicos de interesse público e social. Lembra lá Madeira Maimoré, que eu passei para a galera. Então, aqui. Parágrafo primeiro. O Conselho Nacional de Arquivos será presidido pelo Diretor-Geral do Arquivo Nacional e integrado por representantes de instituições arquivísticas e acadêmicas públicas e privadas. A estrutura e funcionamento do Conselho criado neste artigo serão estabelecidos em regulamento. Ou seja, a lei aqui no parágrafo primeiro criou o Conselho de Arquivos, que teve um decreto que regulamentou. Pouco cobrado. E, finalmente, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revolga-se as disposições em contrário. Brasília, 8 de janeiro de 1991. Fernando Collor, Jarbas Passarinho. Este texto não substitui o publicado. Terminamos aqui, então, a lei 8.159 de 1991. E, claro, vamos fazer aqui um encerramento. Sempre a nossa frase final. Por favor, espalhe o amor. Porque de dor e sofrimento o mundo já está cheio. É isso mesmo, cara. Infelizmente, o nosso mundo está cheio de dor e sofrimento. Temos que espalhar o amor. Bacana. Boa palavra. Fazer um coraçãozinho para a galera. Ok? Bacana? Pessoal, um forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 E aí